Nós vamos ser o simples amigo Não tem jeito e tem jeito Você está ouvindo Mistura Total Mistura Total Com o corpo de canto, Claudio e Sonsa Nós vamos ser o simples amigo Sou eu, firme e forte aqui Eita que beleza Agora sim a gente vai dar uma passagem no WhatsApp Trazer sua participação, tocar sua música Beleza, bacana Vai deixando sua mensagem aí O nosso WhatsApp é 0629-9262-7906 Fica à vontade Peça sua música, ofereça pra quem você quiser Eita que beleza Ouvimos aí duas canções bonitas Foi Laércio Marques que cantou pra nós Casamento Forçado E também o Ergo Marceiro que cantou aí Paixão Proibida É sucesso total nessa manhã de sexta-feira Rapaz, eu estou com um final de semana pra você Que Deus abençoe você e família Vamos dar aquela passadinha no nosso WhatsApp A mensagem está chegando As mensagens estão chegando Florado de mensagens no nosso WhatsApp Que beleza, que legal Participação do ouvinte Participação do ouvinte Muito bem, a primeira participação de hoje É a nossa amiga Lola Souza Sempre firme e forte todas as manhãs Ligadinho e bonitinho No nosso programa Lola Souza, bom dia Dia, bom dia Craudemir Souza Craudemir Souza Essa música aí é pra todos ouvirem Lola Souza Lola Souza Lola Souza Lola Souza Brasil Brasilzinhozinho Lola Souza É isso O Brasil ganhou hein Lola Que bacana hein Que beleza Bom demais hein Aô Potência Vamos ver o que a Lola Souza Mandou aqui pra nós Solta o som aí menino